Me surpreendeu muito, é uma bateria bem grande, bem bonita E tem muita coisa aí Imagina que é a Leila vendo a situação dessa Aborta, aborta Agora aguenta a criança querendo brincar de desmissão e café Saúde Saúde Será que vale a pena pegar alacate ou beber? Vamos ver no final, eu te conto pra vocês Olá, eu sou a Tamires Junto com o Davi e com o André que tá ali tirando a roupa Ficando pelado no meio da rua Somos o canal Eu Vou Ser Um Destino, o Melhor em Família E hoje vamos fazer um programa de família e um destino novo pra gente Muito novo Aliás, a gente nunca tinha vindo nem pra essa região Estamos aqui no Pão do Parque É uma rede de padarias que tem aqui nessa região da Zona Oeste Vamos mostrar pra vocês como que é, bora lá E hoje o nosso rolê vai ser no Pão do Parque Padaria Não sei se dá pra ver direito a placa ali E aí é tudo isso aqui, ó Aí tem o estacionamento, ó Do lá tem uma pracinha Fica na Avenida Antônio de Souza Nochece Nossa, será que é? Ó pessoal, vou mostrar a mesa do buffet aqui pra vocês A mesa não é tão grande não Essa é o tamanho da mesa, ó Não é uma mesa tão grande, mas Aparentemente tem bastante coisa Ó Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto É suco natural, moça? Bom dia É, aqui é laranja de fenômeno e aqui é laranja Obrigado Bom dia Olha, pãozinho de queijo Mini pastéis, pastéis, a gente comeu muito ontem, então hoje não sei se eu vou não Talvez pegue só para mostrar como que é Aqui a sopa Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete tipos de bolo, rabanada A panada não tem a menor ideia do que que seja Aqui tem o famoso ouvido, mexido Talsicha, pra quem gosta de fazer um dodão E aqui é peico, acho que é peico Deu para me ver que eu estou um pouco longe E é isso aí Aqui tem essa parte toda Tem uns doces bem legais, eu acho que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês Aí tem essa parte aqui, pode ficar E aqui é a outra parte do salão deles Aqui, a Tami já está aqui Essa parte é legal Olha, pessoal Eu peguei aqui, eu fiz um prato para mim, para o Davi Aqui eu peguei algumas coisas, são para mim, lógico Mas eu peguei um pó aqui recheado Um pãozinho com pão francês, né? Pão bioche Pão chapa Peixe peru Queijo branco Pão de queijo Bolinha de queijo Bisones Coxinha Não, essa é a bolinha de queijo É Essa é a coxinha A coxinha é essa daqui Aqui é a maestria de calabresa Um brioche de frango Calabresa E um suco de cenoura com laranja Hein, Davi? O que você quer papar? Vem cá, papar Tá, o suco mais é aqui O que você quer papar? Que é pão de queijo? Que é pão, assim, ó Ó, esse fermento, ó Ele só quer saber de suco Ó, a gente pegou um pedaço de bolo aqui Na verdade, a gente pegou uma... Montamos aqui um prato de bolo, né? Ó, alguém já sequestrou um pedaço de bolo de chocolate aqui do prato, gente E eu peguei aqui um prato de salgado Eu peguei, caputino italiano não tem chocolate É o caputino brasileiro que tem Mas, o cara roubando o que era Bora ver se realmente é Bora ver se realmente é ou não Tem bastante canela Eu acho que é um chocolate Porque no cima do bolso ficaria mais amargo Tá tão amargo assim Bora começar a comer Que eu já tô morrendo de fome Cadê meu lugar com a minha faca que já sumiram? Gente, já sumiu? Já sumiu? Ó, hoje a gente vai fazer diferente A gente vai fazer um teste É, geralmente eu falo que não compensa Que eu acho que não compensa comer por quilo, né? Mas, hoje a gente vai fazer um teste A gente vai pegar por quilo E no final a gente vai ver realmente Se não compensa Ou se compensa ou não Pegar por quilo Então, meu prato Eu já peguei pra mim pro Davi E o de salgado O André pegou um prato pra ele de salgado E a gente pegou um prato E nós três doces Aí, como as bebidas são à parte A gente vai ver se o que a gente pegou por quilo Compensa do que a gente pegaria Se a gente fosse tomar um café normal A gente hoje em dia A gente gasta em torno de 60, 70 No máximo uns 80 reais Assim, no café completo Com uma opção de salgado, bebida e doce Vamos ver quanto que vai dar essa brincadeira A gente conta pra vocês no final Cafézinho coado Tá bom, tá bom Senão vai derramar Bom de queijo Nem gostou do queijo Você que pegou um, mas tá bom A manteiga vai apagar as partes Café, eu achei um pouquinho Café não tá tão gostoso, não Não, porque tá amargo? Tá meio amargo E mais assim, não? Não, coloquei dois saquinhos já ali Mas não dá, né? E aí, tá gostoso do seu pão com ovo? Pãozinho com ovo Tá gostoso Tiazinha fez uma propaganda lá Coloquei o que ela se fez Não sei o que Tem que ir pra provar Tá bom É, é o tipo de ovo que eu não gosto Que é aquele ovo mais morto Na verdade ele até tá parecendo sequinho Mas Agora o café O café coado na mesa aqui É normal Não achei Curti muito não Você gostou? Não 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 gostou não Queria ser sincero Já tá quase frio também Pode ser por isso Achei meio forte Agora o café é mais tranquilo Mais calmo Mais fraco Mas eu vou explicar por quê Ele se coloca uma quantidade aqui De pó E d'água E ele não deixou o coai inteiro E eu tava colocando Não, não precisa pôr muita água Aí eu coei mais aqui pra mim Ó Pôr aí Ó Ó Aqui ó O tanto que eu coei pra mim E o café tá bem pretinho Tá vendo ó Ó Por aqui Ó Não Agora ele tá mais fraco É Mas por isso que ele ficou forte Ah Talvez esteja melhor isso aí Ó Mas põe aqui se melhorar Põe aqui ó No seu Não Não Vai misturar Mas é pra ficar mais fraco Você não vai ficar reclamando que tá forte Que isso? Esse pouquinho aí não vai Adiantar nada É só colocar mais água Ó A menina onde eu trabalhava Põe aqui ó Onde eu trabalhava gente A menina Adoro ela Mas ela era um pouquinho briguçosa E também porque lá Tipo ela fazia muitos cafés no dia Até dá pra entender Algumas vezes Mas ela ia lá Coava Colocava uns Uma 5 colherona De café Bem cheiona Aí tipo Passava uns Uns 300ml Do café bem forte Depois Só porque assim Tava com água Assim ó Pra ser mais sábado Pra fazer o café Imagina Aí depois Ela colocava açúcar E dava uma experimentadinha Assim ó Com a colher E colocava assim Tá bom Mas e como Quando tomar um suco e capacuacica Eu não digo Gente Eu sou nojenta Esse ponto Se eu vejo uma pessoa Colocando uma colher na boca E colocando na comida de novo Colocando no café Qualquer coisa Eu não quero comer mais E depois eu fumo Hoje comer na casa da pessoa É sério Não faz isso na minha frente Porque senão não coma Na sua casa Você imagina Tia Leila Vendo uma situação dessa Aborta Aborta o café E volta Pelo amor de Deus Não quero mais Tia Leila é minha mãe Gente Minha mãe Ela é pior do que eu Se eu sou assim Ela é três vezes pior Lembra a ver Na praia lá Do pastel Que sua mãe viu Pinhozinho no café Não quero mais É só tirar o cabelo Gente Não tem problema Não 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 No pastel Foi uma história Que ela viu o cara Pegando o pastel Com a mão Ah E aí falou Que não queria mais Ou no cabelo A história do cabelo Foi naquela posada Lá em Tacaré Que aí Eu me chamava Tipo Posada Do vermelhinha Lá Que é da luz vermelha Que é Gente A posada Era muito ruim E aí Quando eu fui tomar café Tive o cabelo Na garrafa térmica Eu acho que eu zoando Que era canudinho Lembra Que era o canudinho E o cheiro A televisão Desse tamanho Assim no quarto Ficava na parte de cima Com aquele tubão Você não via nada E o mosquiteiro Lembra Imaginando minha mãe na Índia Ela voltava magra Ela perdia todos os quilos Que ela tem pra perder Eu não vou falar nada Porque eu também Acho que eu vou Eu levaria uns miojos Na mochila E lá eu faria miojo E sei lá Pra deixar abrir a água Pra beber uns 10 minutos Se quiser Pra vocês colocarem miojo Eu fico Eu fico assim Que nem eu vejo A galera Que vai pra Índia Tipo O Rota Libre Foi pra Índia O Guto Quem mais Que a gente viu Esses dias na Índia O Estevam também Naquele mineiro lá Como é o nome dele Aquele casal lá Rosin volta É Rosin volta Acho que é Rosin volta Eu vejo essa galera Na Índia Comendo aquelas comidas de rua Eu penso Cara Que coragem Tem aquele mochileiro Eu não sei se ele já foi pra Índia também Mas deve ter isso Mundo sem fim? Mundo sem fim não Mochileiro Ah Mochileiro eu não sei É Já vi ele em outros lugares Mas meu Eu tô pensando assim Cara Esses caras Já tem o estômago blindado Não é possível Porque E muita coragem Nossa Eu não vi uma cena lá Do Guto Comendo negócio Da rua Que o cara pegava Com a mão E o cafézinho lá Daquela panelinha limpinha Não Ai eu disse Não Não moro Eu sou muito chato Como mãe Fiz? Você quer café? Acabou papai Acabou Quer suco? Ele quer brincar Com a canequinha Quer um suquinho natural? Não Aí tá sujo Filho Vai sujar tudo Tem pó de café Aqui Aqui Vamos tirar os copinhos De perto Se não Vamos derrama tudo Obrigada Tá? Oi? Obrigada Meu amor Tá bem Comentar o salgado Gostou esse pão Acho que é crentizo Ou queijo branco Parece um patezinho De ricota Eu acho Não crentizo Não consegui definir É gostoso O que você quer papai? Achei A hora que a gente chegou aqui Tava vazio Tinha sei lá Umas três mesas só ocupadas Agora já tem uma galera Obrigada Aqui atrás também tem Só que a gente não dá pra ficar mostrando Não é que se não Ah vamos ver aí Oi amor Pera aí mamãe Pera aí Pera aí Gente Gente eu não sei como o André teve coragem de pegar pastel lá no bife Porque ontem a gente ia no rodo de pastel Então imagina Eu vi o pastel A última coisa que eu ia pegar naquele bife era pastel Vou olhar como eu passar pra ver se tá bom Gostado Aqui É Um brioche com de pão Com gaste a bata fechada de frango Gostou? Só se é um pouco de seca Se tiver que ficar frisinho Vai ficar mais gostoso Pera aí mamãe A gente já serve Pera aí Passando a manteiguinha no meu pão Quanto é uma manteiguinha dessa? Não perguntei o preço Tô que nem a Denise Pegando as coisas sem perguntar o preço É A Dede é rica É Só que a gente fez que ela é rica Eu não sou A Dede não deixa a gente mostrar ela Né Tânia? É Quando ela está com a gente Ela não deixa eu gravar Já mostrou ela pra vocês aqui Em alguns vídeos Mas Ela não gosta de aparecer no canal Que nem a gente A minha mãe já gosta Minha mãe já é Você lembra até? Hein? Aquela vez que a gente foi pro Rio de Janeiro Que a Denise foi com nós Que eu tô meio enrolando Rio de Janeiro? A Denise escorrachando o bico Não Vai na tiaia? É Eu acho que foi Que era o chalézinho lá no meio do mato Oi filho Eu caí na frente da Denise A Denise chorou da risada Meu Tabe isso Não é de comer assim Aquele dia lá Eu fiquei com tanta vergonha Nossa Eu não sei como que eu escorreguei até hoje Fizendo a pedra Só vi o pezinho fazendo Tchau Levantei rapidinho também Toco Olha isso Olha que delícia Agora gente Uma coisa aqui Eu não sou nojenta É com o Davi Gente Eu nunca imaginei que eu seria tão anti-nojenta assim Com o filho Eu como no prato dele Pego Se duvidar Pego até da boca dele Puxou a vovó A vovó também come Né Davi Meu amei qualquer coisa que o menino faz Fala Ai que noife Ai creio Agora tem que acabar com essa manteiga aí Porque senão ele vai comer essa manteiga aí Cadê o seu pão? Você já comeu o seu pão? Vou mostrar o pastelzinho agora Tá Peraí Pelo que acaba com a manteiga Que ele não tá comendo Pra quem falou que me ia pegar pastel Eu resolvi pegar um só pra ver se ele é bem recheadinho por dentro E ele é Achei bem recheado Só que assim Tá bem recheadinho por dentro Só que também ele é um pouquinho oleoso Mas aí é da carne né Normal O de ontem tinha um pouquinho também O de carne só Que era um pouquinho Um lado só E o de queijo O resto era tudo sequinho O de ontem Pra quem for assistir o vídeo de ontem Que foi na Nos Chefinhos De Santana É Eu soltei esse vídeo já faz Já faz alguns dias Que eu soltei esse vídeo nos Chefinhos Vou experimentar É gostosinho também Não é ruim não Só que assim Não sei se eu pegaria outro Mas tá bom Com a experiência vale a pena Então não posso reclamar não Vamos comer Bora Bora ser feliz O meu esfriou O meu café Que eu demorei muito Pra tomar Eu pedi pra moça Esquentar um pouquinho Ela esquentou Vem até com espuminha Talvez agora Tenha melhor Ó O meu lanche Que eu montei Com peixe peru E queijo branco Ó Bora para os doces Eu vou experimentar aqui um de laranja Não Cenoura Com Coro de chocolate Gente eu sempre troco Laranja com cenoura Esse é o indiano E esse é o trupado de limão Sabe uma coisa que eu achei legal Desses bolos assim Deixa o pratinho aqui Só vou mostrar Ó Todos Eles vêm assim Com a camada de recheio Ó No meio Ó Se você olhar Tá bem caprichado Olha esse aqui ó De cenoura Olha isso Mas tinha lá A opção sem recheio também Pra quem não gosta De bolos secos mesmo Não Sim Mas tô falando Os que vêm com recheio Geralmente tem lugar Que é só um fiozinho De recheio Eu gostei de todos Eu gostei mais de cenoura Com chocolate Os limão é gostoso também Mas esses aqui Eles também é bom Nenhum é ruim Todos são gostosos Mas eu gostei mais de cenoura Com chocolate Geralmente não Tem lugar que as vezes É só um fiozinho Só de chocolate E assim Eu achei isso Eu tinha visto Pelas fotos no Google Eu desconfesso Que eu não me encantei Muito não Pelas fotos que eu vi No Google Da padaria Me surpreendeu bastante Eu vi que uma expectativa Baixa Pelo Google Pelo que eu vi E chegou aqui Me surpreendeu muito É uma padaria bem grande Bem bonita E tem muita coisa A gente vai gravar Um pouco pra vocês Do que tem na padaria Além do buffet Tem muita opção De coisa De comprar você Coisa pra você pegar E levar pra casa mesmo Nossa Tem muito É um paredão Assim Como com os olhos A vitrine lá Tudo bonito As coisas são bonitas Aqui Mas a gente vai mostrar E eu vou mostrar pra vocês O cardápio também Nossa Que pedacinho Bolo bem recheado Esse pedacinho De bolo Bem caprichado Tá gostoso Pensei que ia estar Exagero de doce Aqui do bolo Aqui do bolo Aqui eu só tirava Esse esqueminha Do granulado Aqui Que eu não sou muito fã Eu não gosto De granulado O resto Muito bom Esse aí pode comer Eu não gosto Eu não sou muito fã De coisa de brigadeiro Só gosto Só gosto do brigadeiro Só gosto do brigadeirinho André Quando eu conheci o André A gente conseguiu Conhecer numa empresa Nós conhecemos Numa empresa Porque não pode começar O prazo Com o nosso Nos Nos não começa o prazo Eu já ia começar assim Aí É A gente Éramos muitas meninas E muitos meninos Todos da mesma idade Então imagina Era um pega 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 Aí eu consegui Aí eu conheci o André Peguei o André E Aí a gente Vem dar um apelido Para os meninos E o do André Eu tinha inventado De Twix Porque era pequenininho Mas gostosinho E ele era Meio chocolate Meio caramelo Sabe Não tinha uma cor Meia definida E só jogar de Twix Pele bonita Dessa Tonalizada No avelã Creme de avelã Creme de avelã Ó Olha gente Aqui ó E algumas datas Tem eventos Para crianças Nesse espaço Que eles fazem Que nem pássua Eles fazem ovo de pássua Com crianças Recreação Que eles fazem Aqui ó Um salãozinho aqui Oi papai Oi papai Oi papai Oi papai Então aqui tem um painel Da história deles Ó a coxinha Eu abri elas Abri a coxinha aqui ó Pra ver como que é Ela vem bastante recheio Tá A coxinha eu gostei também Tá deliciosa a coxinha Vale a pena Mini coxinha né Esfirrinha de carne Peguei uma Vamos ver se é boa Gostosinha É boa Acho que vale a pena pegar Carnezinha bem temperada Muito boa O cardápio aqui deles Ó o menu A gente pegou aqui ó Esse daqui de R$11,90 Eu peguei um caputino italiano Médio R$9,90 Aí aqui tem um suco Só que a gente pegou Nosso suco a gente pegou No café colonial Mas deve ser memória Ela falou que é o mesmo preço Do suco de mamão Ó R$15,90 Ah tá Laranja com mamão Que é o laranja com cenoura R$15,90 Só de luz Laranja R$12,90 Aqui já a salada de fruta né Eles vendem açaí também Pão na chapa ó Geralmente como a gente vai A gente pegou Pão na chapa R$15,90 Com ovo frito E eu achei bonito Esse coração Lancho pra só deles Agora a gente daqui Eu não comei Nem a pau de ver nada Eu come Ovo com abacaxi Não Não tem essa cultura não O mexido É aquela coisa né gente Gosto é gosto Agora um desses Eu já comeria de boa Próximo masbame Parma Focati Aqui tem os lanches tradicionais né A rede sociais deles Ele sempre é aplicativo Eu acho Ou é o putzinho Sem Ah É esse pelo aplicativo O Davi trouxe o cachorro dele Mas aqui não é Prat crazy não Gente Olha Tem muita coisa gostosa aqui galera Vou mostrar pra vocês Mais coisa Só que não é do pifê Olha isso aqui ó Coração Vamos ver o parecinho do garotinho Caralho Nossa eu lembro quando era Era mais novo Era a mulher que gostava de comer pãozinho assim Dessas goiadinhas assim Era uma delícia Os pãozinhos de queijo aqui é maior né Nossa galera Olha isso aqui meu Os bagate-se zona Os bagate-se zona Os bagate-se zona O cenoura Gostei de cheio Já tem bastante de cheio Muito bom R$22,68 O que mais faz Cara A padaria que tá de parabéns Olha esses doces aqui É uma padaria bem grande Acho que é bem grande Por fora você olha Não dá nada Parece pequena Então você entra Os bolos aqui Esses bolos bem recheados aqui Vai variando muito o preço Não achei muito fora não Do preço das outras padarias De São Paulo Aqui tem uns bolinhos Normal Igual vem mercado R$28,49 Aí vai variando os preços Olha só E aqui ainda tem mais Tudo isso aqui Meu tem muita coisa aqui Olha só O pessoal tá repondo ainda Olha que coisa bonita Isso aqui Essa torta Melitona Você come com os olhos A maioria das coisas Tem muita coisa boa aqui Olha aqui tem mais bolo Nossa Parece que é tudo de chocolate Ah tem mais aqui Aqui você pede também Tem a cozinha Olha que tem mais salgados Olha que estirona grande 14 Não Panqueca Panqueca de carne Esquece Pastel gaúcho Olha a parte que eu amo galera Eu amo esses boludinhos Tá bom Vem cá gravar aqui Vem gravar aqui Olha mamãe O que que tem aqui Banana O que que é isso mamãe O que que é isso O que que é isso Batata Batata Isso O que que é isso Tomate Como que é Tomate Isso Tomate Olha que coco bonito Uma vendinha aqui Olha Um mercadinho Para dois horas Tem umas bolachinhas aqui Bem completa Tem uma fogaria E aqui tem aquele espacinho Gente Que eu sempre falo Para vocês darem uma olhadinha São coisas que são próximas Do convencimento E eles colocam em promoção A gente está com a barriga cheia Senão eu não vou levar nada Barriga cheia Como é Goiabada Tem lixo Alguma coisa assim Olha Aqui na frente da padaria Tem um pequinho Bem grandinho Com bastante brinquedo Aqui para vocês O Davi está ali Na balança Com o André Ainda está balançando ele Com a gente Todo comportado Porque ele não gosta Com o balanço Ele forte não Se o balanço Ele forte Ele fica com medo De ser bem choraquinho Está bem arrumadinho A praça aqui na frente Até dá um mini coleto Olha o babalança Para o Davi Que legal Para o neném Está gostando mamãe? É Vamos lá Cortar a história da padaria É uma rede De cinco padarias Administrada por uma família Mãe e seus quatro Mamãe e quatro filhos Ela A primeira unidade A ser inaugurada É essa que estamos Na A gente aqui Acho que é Vai continuar Então Não sei o pai Vou colocar aqui Para vocês E aí tem mais quatro unidades E uma fábrica Então assim Todos os produtos deles São Tem a mesma qualidade Qualquer das Unidades que você for Eles são fabricados Do mesmo jeito Para manter um padrão De qualidade Dos produtos Assim O atendimento é muito bom Só um rapaz Que não foi muito educado Com a gente Mas os outros Todo mundo atendeu A gente super bem Super educados Nossa conta Deu 108 reais Mas pegamos duas bebidas Lembrando que a gente sempre Pega só uma bebida Não sobrou muita coisa não Então se a gente Então se a gente não tivesse Pegado os sucos Por exemplo Que a gente pega Só duas bebidas Aí a gente pega Só de vez Quando com o Davi Ó Daria Teria dado Vai Levando em consideração Vamos tirar só um suco Que a gente pegaria um suco Com o Davi E o que a gente pegou Que a gente está levando Para casa Eu acho que Daria uns 85 reais Porque a gente pegou A mais sem necessidade Uns 85 reais 90 reais Compensa Sai um pouco acima Do que a gente está acostumado Mas a gente comeu bem Super bem Mesmo De verdade A gente comeu bem E a gente comeu variedade Geralmente quando a gente perde A parte A gente tem que pegar Um coração Um pão E aí não tem variedade Agora não A gente comeu coxinha Comeu risoles Comeu um pão de pão Comeu uma torta Então assim Pela variedade Eu acho que vale super a pena A padaria é muito bonita Eu achei assim Bem legal Me surpreendeu positivamente Porque pelas fotos do Google Eu não achei que seria legal assim É isso galera Se você gostou do vídeo Já sabe o que fazer Dá aquela curtidinha Para a gente Inscreva-se aqui no canal Se não é inscrito Conta para a gente Se vocês já conhecem Essa padaria Se não indica Uma padaria Que vocês acham legal Para a gente gravar E compartilha Com o meu Para você gostar Nossa É verdade A gente pede muita coisa Mas gente É assim que O YouTube funciona Se vocês não interagirem Com a gente Não fizer nada Apesar que só assistir O YouTube Já entende Que é um vídeo bom Então assistir até o final Já ajuda a gente Mas se puder Dá uma curtidinha Uma comentada Já que eu volto Se alguma coisa Para você me copa Mas se puder Dá uma curtidinha É uma comentada Ajuda bastante Até mais galera Tchau Tchau E um beijo Para os seguidores Tchau 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 Tchau